E aí, gente, mais uma vez eu tô passando aqui por dentro da festa do Leão. Passei nos 100 anos, por uma coincidência, vindo do mesmo lugar da Serrinha. Hoje tô aqui, no 103 ano, no Porta Língua, passando por acaso numa festona dessa aqui, linda, linda. É isso aí. E aí, gente, a festona aqui merecida, 103 anos do meu Leão. Passei por aqui, quando tava começando, há três anos atrás, a festa do centenário. E aí, ó. Tá começando, só, né? Tá começando. A galera tá chegando agora. 103 anos. 103 anos do meu leão. 103 anos, viu, meu leão? Não é moleza, não. É show demais, viu? É show. É show, é muito show. 103 anos do Fortaleza. Aê, pessoal, é boa o negócio aí? É, mas leão pra vocês aí. Eu mostrei o centenário. O meu lugar, vindo no mesmo lugar do time do Indônia, da Serrinha. Foi isso aí, ó. Na época que eu mostrei, o Fortaleza tava dentro de uma vitória pra subir. E hoje tá aí, ó, lá na tabelana, lá em cima, no topo, né? É, um dos primeiros lá, com o Vale na Libertadores, já se apresentando por aí, viu? Se Deus quiser. É o leão. 103 anos hoje. 103 anos do meu leão. Muita gente, né? Mas tá só um... Tá passando. A galera tá chegando aí, ó. A Ana, tá só chegando. Tá chegando. Tá animado, tá? Não tem miséria aqui não, aqui ali não. É o leão. É o leão. Tá, é o leão. É o leão.